Bom dia galera, de novo na 4K, Ultra HD, Ultra HD, Wi-Fi ainda hein, Wi-Fi Mode, tamo junto, se gostar do vídeo deixa o like, compartilhe, vamos de joguem até ali, depois a gente volta, hoje eu não vou muito longe que eu vou nadar, então não sei muito longe, então tamo junto, se gostar deixa o like, compartilhe, subscreva, olha o jato passando, passou dois jatos aqui, tamo junto, compartilhe e subscreva hein, o outro suporte eu grudei com o Teflon, Teflon não, com aquela Tecbond, ele não sai o suporte, só tô com o suporte pequeno, eu tenho um suporte grande, dá pra gravar melhor né, não fica tão tremido, mas a corrida eu não vou gravar não, só vou gravar o aquecimento, que é menos tremido, a corrida eu desisti velho, ela fica assim ó, ela não tem aquele bagulho de nivelar, de melhorar né, a lente, já era mano, não tem o que fazer, fica pipocando assim ó, já vou deixar falar, mas se inscreva aí, ajude aí o canal, ah e terceira câmera já hein, se bem que ela não vem tamango, na Amazon, na Amazon.com, ah se for comprar pela internet, utilize o link da Amazon aí ó, na descrição aí, sou afiliado deles, aí a Shopee e a Hotmart também, tô jogando o Call of Duty, no celular só, o Street eu parei, o X-Men né, vs Street Fighter eu parei, eu vou esperar ganhar uma grana e instalar na Steam, o Infinity War, X-Men vs Street Fighter, Infinity War, e eu tô jogando o Call of Duty no, no computador, acho maneiro, suporte aí o canal aí, em frente de semana, dá uma olhada no feriado aí, Corpus Christi, Corpus Christi aí ó, Motoqueiro Fantasma, tô te seguindo aí no TikTok, beleza, tá dando um susto na galera aí ó, tô te seguindo aí ó, subscrevendo o teu canal aí do TikTok aí, pareceu Motoqueiro Fantasma e tem o Coringa, o Coringa é engraçado velho, o Coringa do TikTok é engraçadão, malandro, cada figura mano, eu vou botar a máscara do Hulk, eu sou o Hulk caralho, eu sou o Hulk agora também, essa porra, eu sou o Hulk nesse caralho aí mano, falou, vou correr.